Conta, conta, carneirinho, conta, conta pra pagar E você não tem mais sono, e você não dorme mais Mas no Banco da Amazônia você volta de escândalo Recupere o sono, liquide suas dívidas com até 95% de desconto no Banco da Amazônia Procure a sua agência e fique em dia Obrigado